O que temos para hoje? Cozinha feita, carninha e de frango. E aí nós estamos aqui. A mesa ali eu tirei a toalha para lavar e eu estou aqui nesse cantinho ali naquela panelinha da cozinha no frango para fazer a coxinha feita. E lá de fundo o nosso quintal abençoado com o comecinho de noite maravilhoso e abençoado. Dona de casa também tem seus privilégios. Olha aí. E bora lá para a coxinha feita, hein? Já, já. Prontinha e maravilhosa. Enquanto o franguinho cozinha, vamos ali para a lavanderia guardar esses tapetes, recolher. Aquelas palhas ali no chão, tudo dá uma luzinha que pegou para bagunçar. Nós não tivemos água hoje, eu tirei a roupa de cama do quarto de hóspede, cortina, lençol, enfim. Está ali no cantinho. Amanhã a gente lava, porque hoje não teve água. E a gente continua aqui, ó. Escuro, mas bonitinho. Eu quis gravar no escuro, viu? Olha que lindo mesmo no escuro cantinho da Tia Mídia. Belezura. Vamos voltar para a cozinha. Porque lá na cozinha tem o nosso franguinho. Antes eu voltei e acendi a luz para ver que belezura. Olha que céu maravilhoso. Agora sim, vamos voltar. Olha o cheirinho. Está sentindo aí? Aí, eu tirei a toalha hoje. Já já eu coloco o outro. Vamos voltar. Agora eu já vou desligar o fogo, porque o peito de frango já deve estar bonitinho ali. Vamos lá? Aqui está o recheio do franguinho, que eu vou colocar na coxinha fake. Está mais vermelhinho no... Olhando assim no vídeo, parece que está mais... Que não está muito vermelhinho. E aqui eu vou colocar uma colher de requeijão. Está um pouquinho molhadinho. E aqui eu coloquei alho, cebola, cheiro verde, páprica, açafrão, sal. Então, só isso. Bora lá? Aqui está, ó. Prontinho. Cremoso. Até saiu a fumaça, ó. Agora vamos para a nossa coxinha fake. Gente, vocês vão amar. Hum, que cheiro bom. Agora lá, meus amores. Vamos para a coxinha fake. Eu vou colocar a lua, porque eu estou com uma chicadinha aqui, ó. Eu vou colocar uma só. Aqui está. O recheio de frango. Então, eu cozinhei o peito de frango. Temperei a água, tudo bonitinho. Depois, refoguei ele. Aqui está o leite. E o resto da água que sobrou do frango. E eu vou fazer uma de carne moída também. Aqui está a moída normal temperada. Aqui está a farinha de rosca. Aqui a massinha. Vamos lá para a nossa massinha. Cortadinhas, beiradinhas. Que eu aproveitei e comi. Vamos lá? Ó. Eu vou passar aqui. Vou apertar um pouquinho. Para tirar o excesso. Ó. Eu nunca fiz também, mas eu fiquei curiosa em ver como que faz. Vou colocar o recheio de carne primeiro. E vou vir aqui. Segura as pontinhas aqui, ó. E vou moldando a bonitinha. Eu achei interessante. Eu também nunca fiz. Mas eu vi um vídeo. Depois que eu descobri o nome da pessoa, que eu já esqueci. Ó. Aí eu vou moldando o jeitinho, o formato da coxinha. Eu já fiz coxinha sem massa também. Que no caso a massa era carminha, né? Olha aqui. Para o meu vídeo não ficar muito longo. Vou fazer mais rápido. Mas você vai vir devagarinho aí. Ó. Agora, eu vou passar aqui. Eu vou fazer outra. Depois eu vou passar, tá? Ó. Molhou. Apertou. Tirei o excesso. Vou colocar aqui. Vou apertando a massinha aqui, ó. Também não sei se na hora de fritar dá ruim, né? Como eu falei, nunca fiz. Ó. Aí vai apertando aqui que vai caindo aqui. Então não vai causando tanta lambança. Ó. É que a Silvana não dá pra ir muito certinho, delicado, né? Vocês sabem disso. Então. Ó. Não fica nem um buraquinho. Quando eu escondo esse lado feio, mostro esse bonitinho. Não. Feito aqui. Vamos tampar direito. Ó. Vou colocar aqui. Agora eu vou fazer uma de carne. Depois a gente vai fazer aqui. Ah, Bruxa. Aí você coloca o tanto que você quer também. Eu não quero colocar muito porque eu não sei como que vai ser, né? Eu vou mostrar fritando também. Aí você vai encaixando do jeitinho que você acha, ó. Quando abre assim, você prende aqui, ó. Vai prendendo. Ixi, esse já abriu bastante, né? Ó. Ó como tá ficando isso aqui. Ó. Ó. Eu vou pôr ele aqui e vou fazer outro porque esse daí tá meio estranho, né? Eu tenho que fazer pra ver como que é. E vocês também tem que ver. Ah, pensa. Rui, eu acho que não tem como dar. Mas, não sei, né? Qualquer coisa a gente faz uma bolinha frita. Ai, meu Deus, mas eu gosto, viu? Bom, gente, aproveita e vai aí curtindo, comentando, compartilhando. Se inscreva. Ajuda a sua mãe aí no canal. Todas as pessoas que se inscreve lá e que o YouTube mostra, eu vou lá e me inscrevo também no canal dela. Aí, agora deu mais certinho, ó. Essa não tem buraquinho, não. Aí, ó. Agora eu vou tirar minha luva e vou lavar minha mão pra... Aí, aqui dá pra ir dando uma ajeitadinha melhor, ó. Ó. Vai ajeitando ela aí, ó. Olha que bonitinha que ela ficou. Colocando aqui. Ó. Que silêncio. Daqui a pouco o Raio vem perguntar. O que que tá acontecendo que você tá quieta? Aí, eu falo que eu sou quietinha e não acredito. Olha que bonitinha, ó. Que ela ficou. Bombe na hora de fritar, no que vai dar, né? Essa daqui é aquela uma que ficou meio mal feita. Mas, eu vou deixar ela aqui do ladinho, ó. E vou fazer todas e volto já e vou fritar pra gente ver como que fica. Combinado? Enquanto isso, ó. Vai curtindo, comentando, compartilhando. Pra gente crescer. Pra gente crescer juntos. E muito obrigada por vocês que sempre estão lá. Que estão curtindo, comentando e compartilhando. Isso é muito, muito gratificante. Não existe nem palavras pra agradecer. Vamos terminar essas bonitas? Ó. Ela quebrou. Vim aqui fazer a última coxinha, ó. Como eu já falei, eu nunca fiz. Mas, dá trabalho, viu? É trabalhosa, bonita aqui. Agora, eu vou fritar. Lá fora. Porque uma hora dessa, fazer cheiro de gordura aqui dentro, né? Não dá, não. Então, vamos lá pra fora. Aqui, ó. Bonita aqui. Aqui tem duas de carne. Você lembra no começo? Eu fiz duas de carne aqui. E eu fiz essas três de bolinha aqui pra mim ver. Saber qual que era de carne, né? Mas, aqui está a nossa coxinha. Bora lá, fritar. Vamos lá ver no que vai dar. Eba! Aqui está uma mochicadinha na faca. Vamos lá, meus amores. Às vezes, a gente vê alguma coisa que eles escondem lá que não dá certo. Vamos ver no que vai dar. Olha lá. Ó, a gordura está limpinha. Não fritei nada ainda. Para a gente ver junto. Tirar um pedacinho daqui, ó. Vou abaixar o fogo aqui, que está bem alto. Vou colocar três. Vou dar uma mexidinha aqui, porque está lá muito quente a gordura, hein, Silvana? Ai, ai. Mas a massinha é de pão, né? Então, não vai ficar crua. Ai, bom. Pelo menos, até agora, não abriu nenhuma. Deixa eu colocar para vocês verem. Ó. Não abriu nenhuma até agora. Nossa, foi rápido. Tô louco, a cor, ó. Espera aí que eu já mostro certinho, tá? Vou colocar as outras. Bom, eu acredito que é mais rápido de fritar do que a outra. Olha aqui. Pode que queima. Bom, para quem não aprendeu ainda, vai aprendendo. A lá, Silvana é meio desse jeito mesmo, viu? A mais, vamos cuidar para não... Ó, ela frita bem mais rápido do que a outra mesmo. Não abriu. Yes! Vamos tirar bonito. Ó, vou colocar aqui. Vou tirar já as outras para não ficar dessa cor, hein? Aí, amores, ó. Bonita. Vou deixar escorrendo aqui. Já vou colocar as outras. Eu fiquei com medo que elas fossem abrir. Mas não abriu, não. Mexe sempre, porque ela frita mais rápido do que a outra. Olha que bonita. Ai, que coisa fofa. Vamos ver se ficou seco. Agora é que nós já vamos ver. Vamos lá. Agora vocês vão ficar comigo até eu terminar tudo. Vamos lá. Já aproveita. Não esquece de se inscrever. comentar. Gente, comentário é tão importante que vocês não fazem ideia, viu? Curtir também é importante. Se inscrever é importante também. Mas os comentários me deixam muito feliz. Muito feliz. É, a primeira que eu fiz tão daquele jeito lá, ó. Estava muito quente mesmo. Olha isso. Que belezinha. Aí. Deixa eu trocar de lugar aqui. Aqui. Vou por esse aqui. De vez em quando eu derrubo tudo também, viu? Aí. Eu vou tirar também. Aqui dá pra ver que as bolinhas, ó. A carne moída, eu acho que a massa não gostou muito. E ela tava bem sequinha. Nem coloquei tomate nela, ó. Mas. Aham. Olha que bonitinha. Abri a primeira, lembra? De carne moída? Vou comer escondidinho pra vocês não verem. Meninas e meninos. Fazem aí, viu? Vocês vão gostar muito. Olha que belezinha. Peraí, vamos comigo. Eu confesso pra vocês que no meio da receita eu fiquei com medo. Falei. Epa, lá, lá. Vamos abrir essa que ficou escura? Tomara que seja carne. Frango, né? É de franguinho. Olha isso. Olha o cheiro. Estão vendo o cheiro aí, né? Eu finalizo com muito carinho. Adorei a massa. Espero que vocês gostem também. Façam aí. Depois me conta. Ficou muito, muito, muito gostosa. Mais uma dica? Mais uma ideia? Deus abençoe vocês. Vamos comer coxinha. Coxinha fake. Opa. Beijo no coração. Olha aí. Fritinho. As lambanças. Mais uma lambança abençoada. Olha. Essa eu vou nós primeiro. Lembra? Aqui tá as coxinhas. Ela fica bem mais levinha do que a outra. Bonitinha. Não fica engordurada. Agora, gente, o detalhe é... Vamos perguntar pro marido? Porque pensa no menino. Que se não gosta, não faz nem rodeio. Nem agrada. Ai, ai, ai. Coxinha fake. Uhul. Marido falou que ficou boa. Ficou diferente. Ficou bem gostosa. Ai, mãe. E aí? Vamos lá.